Eu tenho olhos, olhos famintos, para o riso! Pois não, senhora? Por favor, eu quero um cheese bacon. Um cheese bacon? Um momento, por favor. Um cheese bacon! Eita, pedaço de mau caminho! Aqui o seu café para viagem, senhor! Obrigado, obrigado, obrigado! Queria falar comigo? Não vai dar nada não, viu? Vai com Deus, viu? Ah, tá bom, tá bom! Fica você também, obrigado, viu? Olá, senhor, bom dia! Um misto quente? Um momentinho, por favor. Um misto quente, por favor! Ei, me olha! Me olha de novo! Isso. Não vou8 pequena, deixe BOço lido! Caio de atenção e cheve. Não estou a передá-なら residents do Do que eu ouro de novo diam amplo. Não estou a réalização, mas Stop!!! Essa é a velocidade! Eu entendo da mão! Eu entendo! Digo, eu pelo menos eu venideiro a punição! Então, assim, eu entendo! Tá louco? Aqui seu café pra viagem, hein, senhor? Muito obrigado, viu? Obrigado mesmo! Bom dia, bom dia! Você é louco? Não fica com raivinha não, bebê! Mas eu não tô entendendo, tô entendendo, você tá falando comigo mesmo, hein? Você tá me olhando e você tá me entendendo? Eu tô te olhando? Eu tô te olhando porque você é bonito, né, meu? Com a fé do senhor pra viagem, hein, senhor? Muito obrigado, obrigado, meu amigo! Respeito, campeão, respeito! Obrigado! Ai, 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 disfarça, disfarça! Nossa, eu conheço essa voz! Quanto tempo que eu tô te esperando! Fala mais, fala mais! Fala mais! Gente, que legal, Mariazinha! Eu tô me apropriando, senhor! Oh, muito obrigado, viu? Muito obrigado mesmo! Mariazinha, vou tomar comigo, Mariazinha? Não, vem aqui! Vem aqui, Mariazinha! Nossa! Vem aqui! Vem aqui! Vem aqui, né, Valdo mesmo? Você tá falando comigo? Tá comigo? É comigo que você tá falando? Vou suspender o café, viu? Café do senhor pra viagem! Oh, obrigado, viu? Muito obrigado! Obrigado mesmo, de coração! Desculpa! 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 Aplausos